da crise do coronavírus. Durante essa crise toda, nós passamos por quatro ministros da saúde. A gente teve lá no início da pandemia um bate-cabeça muito ali, até que o Pazuello acabou ficando ali um ano. Agora houve a troca do Pazuello por Marcelo Queiroga. Só que houve essa troca, mas até agora ele não foi empossado. A cerimônia estava marcada para hoje, essa cerimônia foi remarcada. Não se sabe exatamente o motivo ainda. Especula-se que o Bolsonaro está tentando ali colocar o Pazuello num outro cargo dentro do governo. Mas de certa forma, você acha que essa questão dessa gerência aí, dessa crise que a gente está passando, o fato já de ter sido anunciado um novo ministro e ainda não ter tomado posse uma semana depois, isso de certa forma traz uma imagem ruim para o Brasil lá fora e até aqui dentro mesmo, sobre essa questão da gestão dessa crise? Ou você acha que não, a gente já está aí no quarto ministro e já está mais do que, na verdade, aceitando essa situação? Como que você vê exatamente isso? Olha, eu creio que um elemento muito importante quando a gente pensa em uma situação específica, como a pandemia, é que ela se encaixa de maneira muito profunda naquilo que eu conversei na resposta anterior, que é o governo tem que transmitir estabilidade e previsibilidade. E quando nós pensamos que o governo passou em uma situação que é a agenda zero, a agenda mais importante do mundo, por quatro gestores, sendo que o quarto ainda não tomou posse, efetivamente isso manda uma mensagem ruim. Manda a mensagem de que, ou um, o governo não sabe como atuar em relação à situação, a situação que é a pandemia, ou dois, o governo tem buscado alternativas distintas nesse trato da pandemia. E quando nós fazemos essa retrospectiva de reflexão, nós percebemos que os dois primeiros ministros, o senhor Mandeiro e o senhor Nelson Teixe, tinham uma abordagem. O ministro Pazueiro teve uma outra abordagem, em muita sintonia com as escolhas estratégicas que o presidente da República e seu núcleo decisório solicitaram a ele, e ele fez isso. O resultado é que, infelizmente, não é aquilo que se espera. Eu creio que é importante deixar claro aqui, eu não acredito, do ponto de vista analítico, isso não é uma opinião, é uma análise mesmo, eu não acredito que alguém, conscientemente, tome decisões ruins para prejudicar o país. Nem político quer assumir um cargo para prejudicar o país e as pessoas. Só que os políticos, como qualquer outro indivíduo em um processo de gestão, passam por aquilo que a gente chama de curva de aprendizagem. E quanto mais acentuada é a curva de aprendizagem, maior é a capacidade do político de resolver o problema. O que nós temos visto, infelizmente, é que a curva de aprendizagem da tomada de decisão do Executivo Federal tem sido lenta no que envolve o combate ao governo. E agora, esse ajuste, essa troca entre Pazueiro e Queiroga, não é aquilo que alguns dos aliados do presidente, como o presidente da Câmara, Arthur Lira, gostaria, no cavalo de pau, que significa dizer, vamos acelerar a curva de aprendizagem para resolver o problema. Queiroga, em algum sentido, vem na tentativa de agradar a gregos e troianos. Ou, se a gente quiser tropicalizar o ditado, mineiros e goianos. Eu sou do Centro-Oeste, então tinha que puxar um pouco a batata para cá, na hora de fazer o ditado. Mas, em algum sentido, o que nós temos é esse desafio de construção, de uma nova abordagem, da resolução do problema comum, por urgência, gera um enorme passivo para o governo Bolsonaro. E aí, o governo tem reagido dentro daquilo que ele acredita que é o certo, que é reagir da forma como sempre reagiu. O ponto é, isso vai gerando um cansaço em forças que talvez até apoiassem o governo anteriormente. E, quanto mais devagar for a construção dessa resposta, maior será a dificuldade do governo em, de fato, manter esses aliados, pensando em específico numa agenda que é muito importante para o presidente, nas eleições do ano que vem.